E aí galera, vamos seguir agora aqui Rumo ao Urubici de novo Vou voltar embora, vou ver se eu dou uma passadinha lá no camp Do Alfredo, lá do motofileiro Dá uma visitada lá Ver como é que tá as coisas O camp, beleza? Olha aqui, abriu Olha lá, abriu tudo Abriu tudo o tempo aqui Abriu tudo o tempo aqui Olha que coisa linda aqui Sentido agora aqui, Urubici Na SC 110 Olha que espetáculo E olha esse sol Show de bola Tempinho azul Com algumas nuvens só Mas garante que não corvo branco E lá na Na raça da serpente Na raça da serpente Lá na saia do rio do raça Ainda tá um pouco nublado Coisa Show de bola, cara Coisa de outro mundo aqui Urubici Tá, vou voltar ano que vem Quanto antes Quero brincadrinha agora aqui Show Show Vamos lá, empurra lá o portão para nós. Aí eu passo e fecho. Vamos lá então. Sobe a direita. Ó. 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 Tá acabando a bateria da GoPro. Não acredito. E chegamos. Não acredito quando ela tá ali. Não acredito nisso hein. Olha aí galera. Essa é a maior sede aqui do camp e do motofileiro. Top demais aqui o lugar hein. Olha aí que visual, aqui é o lugar dos barracos, lugar para acampar e colocar as motos. Olha aí que encontramos hoje, também aqui no Campo do Alfredo, olha lá, o Alfredo está ali com o casal, encontramos aqui a André do canal da Motoka, estamos aqui no Campo do Motochileiro. Olha a drinzinha mais famosa, hein? Rodou pouco isso aqui, cara? Rodou pouco, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Filmei! Se eu fizer isso, a mulher me mata! Tchau, tchau! Eu nunca vi na minha vida tanta araucária! Nunca vi tanta araucária na minha vida! Muito araucária aqui pelaquela 110 aqui da SC 110! Bonito demais, cara! Olha aí! A Cachoeira da Avencal vai para cá, mano! Amanhã nós vamos dar um pulo aí! Nos próximos vídeos vocês vão conhecer a Cachoeira da Avencal! Amanhã a gente vai para a Saia do Rio do Raça de novo, para ver se pega o tempo aberto lá em cima um pouco! Aí a gente passa a ir lá na Morro do Campeste e na Saia do Avencal, na Cachoeira da Avencal! Começando esse aqui, ó! Serrinha daqui de Urubici, que tem um mirante! Olha que lindo! Vai tomar banho! Que lugar bonito, cara! Estamos chegando aqui no mirante e a bateria da GoPro acabando! Caraca! Que da hora aqui, né? Eu tô esperto! É! É! O meu Deus! Tem uma manhã aqui, eu tô despertando! Tem uma manhã, tá aqui, tá aqui! Vamos lá. Desce um pouquinho, Márcio. Ah, legal. Aquela que é do Avencal? É do Avencal. A galera faz tirolesa em cima. Sim. Sim. Amanhã vai dar um pulo lá. Já caminho mesmo. Agora vai que vale a pena. Vamos sim. Aqui também, né? Nesse barzinho, caraca lá. Tem uma inscrição rupestre nas pedras ali. Sim. Já pode, já gastar um pouquinho. É, né? Eu ouvi falar aí que tem mesmo. Só que tem que pagar um pouquinho pra entrar. Aqui é tudo quase pago, né? O único que é pago que eu não vou conseguir ir é o amor da igreja. Tá bom, deixa pra praça. É, isso aí. Olha aí, igreja. Que bonito aqui, hein? Igreja Matriz. Igreja Matriz do Ourobici. Olha o tamanho disso. Cara, é grande mesmo, né? Tô vendo lá de cima do bi, né? Aham. Um negocinho, né? Aham. Muito louco, né? Muito louco, cara. Olha que igreja, hein? Isso aí, pessoal. Dando um rolezinho aqui em Ourobicico. André e sua esposa, que eu esqueci o nome. São lá de Lençóis Paulista. Cidade vizinha lá onde eu moro. Em Avaré. Aí, ó. Nós nos encontramos lá, nós acabamos nos encontrando aqui, ó. A gente mora a 100 km distância de um do outro. Nunca nos encontramos por lá. Agora fomos nos encontrar onde? Aqui em Ourobici. A gente mora a 100 km distância de um do outro. E aí, pessoal. Aqui tá mais encerrando mais um dia em Ourobici, né? Nossa, nossa viagem, conhecendo hoje missão cumprida para Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro e o Campo do Alfredo. E nós nos encontramos, né? E é um prazer de se encontrar com o André, do canal Na Montoca, lá no Campo do Alfredo. É isso aí. Então, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo rolê, então. Fui.